Minha ex me ligou, pediu pra eu voltar pra casa Não quero saber de nada, de nada, de nada, de nada Não quero saber de nada, de nada, de nada Tô no 12 docinga, onde as putas se acabam Onde essas meninas soltam porrada, chabasca Tô no 12 docinga, onde as putas se acabam Nosso amor acabou, mas as putas nunca acabam Nosso amor falhou, mas as casinhas nunca falham Nosso amor acabou, mas as putas nunca acabam Nosso amor falhou, mas as casinhas nunca falaram Atirar, vai, vai chupar Atirar, vai, vai chupar Atirar, vai, vai chupar Atirar, vai, o pirulito de geral Atirar, vai, vai chupar Atirar, vai, vai chupar Você tá na onda e eu tô no primo Você tá na onda e eu tô no primo Vamos, vamos fuder hoje que amanhã é outro dia Vamos, vamos fuder hoje que amanhã é outro dia Vamos, vamos fuder hoje que amanhã é outro dia Você tá na onda e eu tô no primo Você tá na onda e eu tô no primo Vamos, vamos fuder hoje que amanhã é outro dia Amor, eu te amo, amor Eu sei que nosso amor acabou, mas eu não consigo viver sem você Volta pra casa, amor, por favor Eu sei que eu tô errada, mas eu preciso de você pra me viver Eu te amo, meu amor, volta, volta, por favor Eu te amo, meu amor, volta, 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 A CIDADE NO BRASIL